Depois de se tornar a número um, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, o grupo Odonto Company, claro, tem um desafio ainda maior. E essa convenção, ela vem coroar, ela vem levar uma mensagem muito importante para todos os nossos franqueados, preservação de DNA. E isso diz respeito a você voltar aos manuais. Lá na fundação da empresa, eu costumo dizer que é o diferencial Odonto Company de ser. São quase mil congressistas aqui, buscando informação, trocando melhores práticas entre eles, ouvindo palestras incríveis. Os franqueados estão energizados. Com essa energia, com toda essa convergência para a estratégia da empresa, eu tenho certeza que 2024 será um ano brilhante. Então, vem para o Odonto Company, vem!